Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Estamos aqui, logo cedinho Tinha que cuidar dos animais, não foi niga? Foi As garras já estão cantando, querendo Querendo comer Eu já moei o capim, já moei maniva Aí botei ali, eu passo o vejo já o capim Já estão lá comendo E botei pra novilha ali Vamos mostrar também Ajeitei a lavagem dos pulos Pra poder adiantar, né niga? Porque senão fica tarde Atrás dos outros serviços Inscreve no canal, deixa aquele joinha E vamos pro vídeo, meu povo Começando aqui pela Pretinha Já perdeu o cabrecho de novo, nega? Já é o terceiro cabrecho que ela perde É É, já moei o capim, já potei aqui pra ela Opa A nega tá ali, ó Com medo da pretinha Eu entro nada A nega levou a carreira uma vez de uma vaca preta, pronto Nenhuma Nem preta, nem branca, nem amarela E aqui eu levei ela desse mesmo jeito Essa mesma cor, né? Dessa mesma cor É Vamos mostrar os carneiros, né? É Estão lá comendo Aqui estamos chegando já no Canto das ovelhas Estão tudo comendo Daqui a pouco eu servir também um Quarelho de manipula pra elas Uma belinha É, não, espantada Bem-vindo da mãe Igualzinha Igualzinha Essa aqui é a outra que tá buchuda Essas duas aí Essa aqui eu acho que tá mais perto Olha como a buchuda dela tá grande É E a de lá é a mais belinha Espantada Que negócio estranho é esse? É, isso mesmo Agora eu vou Esse aqui é o carneiro que o rapaz encomendou Esse cinza, né? É, um inscrito que Encomendou a Marceline Diz que agora em abril vinha Deixasse um carneiro pra ele Então deixei isso aí Vai ficar só os outros cinco Esses dois pequenininhos lá E as três ovelhas Agora eu vou pegar o milho das galinhas Eita, quando escuto o milho, olha Quando elas escutaram o barulho do milho Foi, olha Gosta, gosta de milho? Ah Eita Que tensão Eu vou encerrar isso aqui ainda Vamos comer de vocês Daqui a pouco vem mais Na maniva que eu moei Tem lá de milho, viu? Eu vou fazer pra vocês Eu boto o milho também Pra poder não entupir a forradeira Aham Olha o apeio de Bob Eu vou botar um pouquinho pra eles Eles não deixam você passar Na pé da cria É nosso carocinho É Eu vou botar a ração de postura Elas não botam ovo E elas estão aqui pra tirar a ração de postura Elas não botam ovo E elas estão aqui pra tirar a ração de postura Aí você sempre bota um pouquinho Sobra Vai sobrando Ela está quase cheia Aí eu boto um pouquinho só por cima Pra fazer o mel E aí aqui com os filhos dela olha o tamanho de lindinho os filhos já tem quase o tamanho dela deixa eu ver tá bonitinho essa peruquinha dela é eu já botei a comida a lindinha é agora eu vou soltar eles lá pro outro lado todo dia de manhã eu solto eles aí meio dia eles entram aqui aí eu vou desprezo mais um pouco aí depois eu solto de novo é já saíram? é soltar isso aqui vai dar uma eita toda perreada eita meu Deus em um segundo fica um cada um que ia sair primeiro e essa ficou aqui essa meudinha o bichinho ficou machucado dá vermelha do vizinho quando eu quando eu abri ali ele já ele já ele já tava e agora pode ele achou do mesmo é seu não aquele outro lá vou tirar ele o mesmo tô mostrando aí enquanto eu ó ele ah era essa miudinha aí é essa miudinha que tava lá ah essa miudinha ligeira pra você que era aquele da asa machucada não ele tá lá ele da asa machucada tá ó vem agora eita chegou chegou era essa miudinha que eu tava mostrando muito grande a miudinha de lindina ah por isso que é gigante assim carinha de réia dela olha a cachoca ela tá deitada com o ovos dela é tá tá rapidinho isso é um carpirão esse esse frango é né é as pernas bonitas dele é o buraquinho já vai arrodeando ali é abusaraca do vizinho vem pra cá e vai pra cá eita maloqueiro não segue já vai só ele que anda pra lá é mesmo vou agora botar o peito de porco e depois botar o da as ovelhas a gente chegou aqui agora caí com o menino oi o que foi oi 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 que foi que foi hum me ver goio que foi oi 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 Tchau, tchau. O que foi? Não vou ser. Está tomando banho. Está tomando banho. Está tomando banho. Acabou a ração dos suínos. Eles estão comendo esse coxinho pequeno. Porque isso aqui eles furaram. Aí eu tapei com cimento e coloquei esse outro tambor. Quando eles ficam cheio de água, às vezes não... nos carvalho. Lava mole, né? Aham. Vamos secar. Agora é só lavar o pequeno. Para de potinhos comer e reposar, né? É. Quando eu joguei uma água no chiqueiro, para tirar o excesso, joguei uma água também nos furos. No meio-dia que eu dou uma lavada legal neles. Porque está mais quente, né? É. Só para jogar só água para cima. Para refrescar. O galo preto é bonito. É. Vou deixar ele para a galo. Que grande, né? Grande. A cara dele, né? É. Ela é grande, você dá beleza. É. É. Ela está deixando os patinhos. Duas prangas e as frangas. Tudo uma família só. É. Deixa eu ver, né? O tamanho da diferença, né? É. É verdade. Ela desenvolve mais. Está lá a outra alimentação. Para as ovelhas? O que tal a outra refeição das ovelhas? Manívoa. Milho. Parelho de trigo. Tanto em milho. E a manívoa eu morri com a flor. A folha foi de um pé que a gente enragou ontem para comer. Aí é só desse monte de ração, né? Tá fazendo. Aí foi de ontem e a folha estava verdinha. Aí eu morri com tudo. Cheirosa. Não dá? É. A minha derramou um pouquinho fora. Segundo prato. É. Aí é para comer. Eles comem e sobram. Aí eles deixam aí e só soltam eles depois do meio-dia. Ficam comendo a bicicleta todinha. É. Aí quando é meio-dia eu dou café de novo. Depois eu esqueço como é que eu solto. Ontem. Agora eu vou ajeitar um... Esse outro ficou com a cabeça... Belada. Belada. Já tem umas batatas. Batata para as galinhas, né? Sim. Quando tem batata cozinhada eu sempre dou para elas. Bota um pouquinho de farela. Tem uma proteína, né? É. Aqui a batata cozinhada. Já tem uma espertinha aí, ó. Já. Será que gosta? Aí eu machuco assim um pouco e misturo com o farelo. Dá mais sabor, né? Tem proteína. Esse é o farelo de trigo. Tá bom. O resto elas... Belizca. É. Eita pá. Pretinha. É. Eu tenho um prato aqui, ó. É. Isso aqui tão choca, né? Tão choca, é. Vou trocar a água delas agora e botar a água. Tá bom. Tá bom. O resto elas... Tá esperando. Já tem o costume, né? É. Malandrinha. Malandrinha. Mais espécie. Já chegou um, ó. Maloqueiro. Come bastante. Eu gosto só. Pegar o meio dessas aí e... A água. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eita, olha pra perla, olha. Ô, perla. Tá fazendo o que aqui, mulher? Olha pra perla, amiga. E eles te dão aperreado. É uma gigante, uma gigante. É mesmo. Mulé, tu é curiosa, né? Tem que... As galinhas. Pra tirar o choco, tem que botar no espaço pequeno. Porque se botar no espaço grande, ela não sai de jeito nenhum, amiga. Tem que ser pequeninho. Pequeninho. Pra botar naqueles outros quartinhos ali. Onde tá os pintos e o outro. Onde tá as galinhas cruzando. Não sai de jeito nenhum o choco. Tás vendo? Porque elas ficam fazendo ninho, né? É. E pérola tá ali, é. E pérola tá ali, olha. Cureando. É, pérola é pretinha e... Não é. É fogo não, amiga. Que foi, mulher? Você já comeu. Eita. 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 Basta de ser nas águas, né? É legal. Vou dar as ovelhas aqui, né? Sim. Vou dar as ovelhas aqui, né? Vou dar as ovelhas aqui, né? Vou dar as ovelhas aqui e meio. E agora, a gente tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. É. Essa outra tava quase passando por essa brecha do tamanho de nada. No desespero só. Ó. Toma aí. Pronto. Resolvido o problema. Resolvido. Tava querendo me ir, não. Tava querendo... Comida mais cheirosa. É. A restinha do sol, ó. Tava ficando cinzenta a imagem. É. 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 Tá, é só tá, né? Mh. Mh. Ó, tata. Toda nem manco, né? É. Às vezes, a pessoa botar assim, cozinhada, como não fosse. Cozinhada crua é porque crua ofende, né? Muito forte, mal do leite. É. Mas vem quando eu dou um pouquinho ainda. Sim. Assim, todo dia não, né? Mas de vez em quando a pessoa dando um pouquinho também não... Não ofende não. Se der muito e todo dia, aí vai ofendendo, não ofendendo a pessoa que não é a doença. Entendei. Tem que passar as outras ações, né? É. Já quero, ó. Dá manigo com a folha. É. Foi, hein? Coloquei um milho no meio, aí o bicho é dois. Um milho, né? Um milho, é. É. Daqui a pouco ele tá um cheio, aí se deixa. Agora engorda. É. Que não fica andando pra gastar o alimento. Viu, não? Aquele não ia bater a gordura que tava? Que tava, é. 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 Tá tudo pronto. Tá tudo finalizado. Tá tudo finalizado. Finalizado com o sucesso. Mandaçar esse barra de negaça lá. É. Se você tem ele que tá liguei. Pronto gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero vocês tenham gostado. Um forte abraço aí a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo Tchau gente